Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de favoritos do mês de setembro. Bom, vamos começar pelo ramo da beleza, já que é uma área que eu gosto muito. E assim, eu não consegui decidir entre dois produtos, mas é uma categoria de produtos, então acredito que ainda esteja valendo. Hoje eu vou trazer para vocês, assim, que eu estou viciada em blush cremoso, assim, eu só sei usar blush cremoso e eu quero usar blush cremoso em tudo que eu faço e é isso. Eu estou apaixonada mesmo, esse aqui é da Nina Secrets, ele é muito bom, é o Amora Segredo, ele é bem escuro aqui, tá vendo? Mas ele não fica, ó, eu estou com ele hoje, ele fica um rosinha, fica lindo, lindo, lindo. Dá para usar nos lábios, dá para usar onde você quiser, então é ótimo. E aí o outro é esse aqui da Rubik's, que é a cor Coral Pop, que ele é mais coralzinho mesmo e é lindo também. A diferença é que esse da Rubik's, ele não é tão cremoso assim, sabe? Ele é mais um meio termo, assim, ele é meio cremoso, meio pó, sabe? Mas eu gosto muito dos dois, estou viciada em usar blush cremoso, não podia deixar de indicar aqui para vocês porque eu amo. Continuando no ramo da beleza, vou trazer também um iluminador que eu amo, amo demais, que é o iluminador da Becca. Essa cor é o Champagne Pop, que eu acho que é o mais clássico dela, né? Infelizmente o meu quebrou. Assim, ó, podem ver que tem uma quebrada. Gente, os iluminadores da Becca são muito sensíveis, assim. Um nível, tipo assim, se eu olhar para ele, ele quebrou, entende? Ele quebra muito fácil mesmo. Então tem que tomar cuidado. E a Becca não vai lançar mais, não vai existir mais, né? A marca faliu. Então eu corri para garantir o meu Champagne Pop. Porque eu sempre ouvi falar, eu tinha uma miniatura do, acho que o Rosé, não lembro qual cor que era. Que era um menorzinho. E eu amava que o iluminador meu também quebrou. E aí, como eu descobri que a Becca não existe mais, eu fui numa Sephora, estava em promoção. E aí eu acabei comprando esse aqui. E até uma edição, tá vendo? Que a embalagem é toda com glitter. Ah, é a coisa mais linda do mundo. Eu amo esse iluminador, sério. Eu estou usando ele hoje. Olha como ele fica lindo. Sério, fica lindo, lindo, lindo. Estou apaixonada. Só quero usar esse iluminador. E aí, continuando no ramo da beleza. Mas agora, ao invés de maquiagem, vou falar de cabelo. Eu estou cuidando um pouquinho mais do meu cabelo, assim, do que antigamente. Eu cuidava, mas não era, tipo, nossa. Tipo, uma super atenção que eu dava, sabe? E ultimamente eu tenho gostado de cuidar bastante dele. E aí, eu simplesmente comprei o olhinho da vela pra testar. E, gente, estou apaixonada nesse olho. Ele é tão leve. Ele é tão, tipo assim, você passa no cabelo e parece que não está passando nada, sabe? É muito gostoso. Deixa o cabelo super hidratado. Deixa o cabelo bem alinhadinho. Fica ótimo. Ele é ótimo também porque ele é um protetor térmico. Então, se você quiser usar o cabelo molhado, também pode. Então, é maravilhoso. E, assim, estou amando esse produto. É o meu favorito desse mês, sim. Com certeza. Vou trazer um perfume. Se não me engano, eu trouxe um perfume também que eu amo. Olimpiado, outro mês. Mas, recentemente, eu descobri. Eu sei que muita gente já conhece. Mas, eu descobri recentemente o Florata Red da Boticário. Eu até tive um comentário no meu vídeo de tour pelos meus perfumes. Uma pessoa falando, ah, parece que você não gosta de perfume nacional. Que você falou de uma forma, tipo, ai, deboche. Não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, nada a ver. Sabe? Eu gosto do cheiro, independente da marca. Gostei do cheiro. É isso. E esse aqui, o Florata Red. Ele, assim, é primo idêntico. Primo gêmeo, praticamente, do Good Girl, né? Que é um perfume muito caro. A minha mãe tem o Good Girl, porque ela ama. E aí, eu não queria comprar o Good Girl, porque eu tenho muito perfume. Se vocês viram o vídeo, eu vou deixar aqui no card. Ele é muito bom. Eu estou viciada nesse perfume. Ele é muito gostoso. A fixação é ótima. Tipo, fica na pele, sabe? Gruda mesmo. Vou até passar um pouquinho aqui, ó. Hum, que lindo. Muito cheiroso. Muito cheiroso. É maravilhoso. E realmente, o cheiro é muito parecido com o Good Girl. Muito mesmo. Então, mara. E aí, né? Continuando no ramo da beleza. Ainda não saímos. Calma. Vou indicar pra vocês um desodorante. Porque, assim, eu já indiquei aqui o desodorante da BAM. Que é... Vou deixar uma foto aqui. Que é um desodorante ótimo em barra e tudo mais. Ele é muito bom mesmo. Gosto bastante. Segura bem, sabe? Porque, assim, eu faço crossfit e eu transpiro muito. Então, assim, se eu não tiver com um desodorantinho... Desodorantinho, gente, vai vir a sovaca. Não tem jeito, entendeu? É assim. Normal. E aí, eu gosto de usar uns desodorantinhos melhores, assim. E, assim, até mesmo que eu tava usando os em spray, sabe? Mas, eu não sei. Eu não tava curtinho mais. Então, eu comecei a usar o BAM e amava muito. E aí, o meu acabou. E, assim, gente, tá caro, né? Esse desodorante. Meu Deus do céu. E aí, eu passei na farmácia pra comprar outro. E aí, eu encontrei o da Rexona Clinical. Que eu já ouvi muita gente falar desse desodorante. E eu nunca tinha testado. Mas, eu falei assim. Ah, vou testar. Porque tanta gente fala desse desodorante. Vamos ver. E, gente, tô apaixonada nesse desodorante. Ele é muito bom. Tanto é que o meu acabou. Ó. Aqui não tem mais nada. Hoje, inclusive, eu usei a última gotinha, ó. Não sabe mais nada. Tô até triste. Vou ter que comprar outro. Mas, assim, é muito bom mesmo. Segura. Tipo, assim. Ele é aquele desodorante que você fica perfumada mesmo, sabe? Se você não gosta de misturar cheiro de tipo desodorante com perfume e tal. Eu acho que você não vai curtir. Porque você realmente sente o cheiro dele. Eu sinto o cheiro dele. Tipo, assim. No final do dia, eu sinto o cheiro dele. Sabe? Então, assim. O cheirinho dele fica na pele. Não tem jeito. Mas, eu gosto do cheiro. Eu não me importo em misturar cheiros. Assim. Não me ligo muito. Então, assim. Não é uma coisa que me incomoda. E, assim. Ele segura muito bem. Muito. Tipo, o dia inteiro. Meninas, vai ficar cheirosa. Então, desodorante da Ritsona Clinical é ótimo. Eu só usei o em barra, tá? Eu não usei o em spray. O meu namorado usou o em spray. Ele amava. Ele gostava pra caramba também. Mas, esse daqui é muito bom. Vou fazer um outro favorito. Que é um favorito de unhas. Que é esse Cutículas Perfeitas da Granado. É um produto que é muito, muito incrível. Eu amo a serinha. Não sei se você conhece. Vou deixar uma foto aqui também. É uma serinha da Granado. Que é ótima serinha. É muito boa. Mas, assim. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de passar. Sabe? Eu acho que faz um pouco de meleca. Não sei. Tenho preguiça de passar. Eu gosto dessas práticas. Porque aí faz eu usar. Entende? Então, esse aqui é muito bom. Ele basicamente tem a mesma função da serinha. Só que ele é em pincelzinho. Tá vendo? Ele é um pincelzinho. Aí você gira aqui embaixo. E aplica com o pincel na cutícula. Então, é muito prático de usar. Tipo, eu deixo na minha mesinha de cabeceira. Tipo, na gavetinha. E aí, à noite, eu pego e passo um pouquinho. Deixa a cutícula linda e super hidratada. Agora eu vou roubar um pouquinho. Porque é a mesma categoria. Mas são dois produtos que eu tô amando, amando, amando. Eu nunca tive escovas de cabelo caras e tudo mais. Porque eu achava uma besteira. E aí, a minha mãe ficou um pouco viciada em produtos de cabelo. E ela comprou uma Tangle Teaser. Que basicamente é essa escova aqui de cabelo. Essa Tangle Teaser, se eu não me engano, é aquela que você... Elas falam que é boa pra usar com cabelo molhado. Então, ela é nesse formatinho aqui. E assim, gente, as cerdas dela é muito macia. Muito, assim, mas macia num nível que ela tá entorta. Eu não deixo ela assim, sabe? Eu deixo ela dentro da gaveta. Eu sempre guardo ela virada pra cima. Eu não coloco nada em cima. Mas mesmo assim, ela entorta. Porque é muito molinha a cerdinha, sabe? Mas, gente, ela pinteia o cabelo. Que assim, juro pra vocês. Eu não... Assim, eu não sinto... Cair, assim, cabelo, sabe? Porque, tipo assim, antigamente eu escovava com aquelas escovas mais tradicionais. E eu escovava e aí eu via o cabelo caindo, assim. Principalmente no chão, chama do banheiro é branco. Então, às vezes eu via, assim, sabe? Essa daqui não, não vejo, assim, maravilhosa. Não machuca a cabeça e tudo mais. Porque tem escova que quando você bota aqui, assim, né, até machuca a cabeça. Essa daqui não. É muito boa mesmo. Eu acho que, assim, tem opções baratinhas também. Que fazem o mesmo efeito que ela. Mas eu tô amando muito. Porque, ah, minha mãe comprou e ela não gostou pro cabelo dela. Pro cabelo dela é ondulado. Então, ela não curtiu. E aí eu falei, ah, não dá pra mim. E aí eu tô amando, amando, amando muito essa escova. A única coisa é que ela suja bastante. Porque como é esse rosa clarinho, ela suja bastante. Não sei como, mas suja. Mas eu tô amando. E aí, da mesma categoria pra vocês, é a de bolsa. Gente, olha só. Olha isso aqui. Quando meu namorado viu isso, ele falou, meu, você não vai usar isso nunca. Porque, assim, eu não sou muito de escovar o cabelo toda hora, sabe? Mas, gente, olha isso aqui. Fala se não é a coisa mais fofa que vocês já viram na vida. É. É a coisa mais fofa. Linda. E aí ela, assim, ela tem uma tampinha. Que é pra cerdas não entortarem, né? Dentro da bolsa. Porque, às vezes, você bota uma escova dessa dentro da bolsa. Pode ser que as coisas fiquem batendo nela. Fiquem em cima. E aí entorte tudo, né? Aí essa aqui vem com uma proteção. E aí você só tira e usa normalmente. Gente, mas é ótima. Eu acho que a cerda dessa é mais dura do que a da outra. Por isso que eu acho que essa aqui é mais pra cabelo seco e essa é mais pro cabelo molhado. Porque a cerda dessa aqui é muito molinha. Essa daqui é um pouco mais firme, sabe? Mas as duas são maravilhosas e eu tô amando demais isso aqui. Agora, assim, olha, eu nunca achei que ia trazer um favorito disso aqui no canal. Primeiro porque, assim, eu tô tentando me alimentar melhor. Tô tentando fazer uma reeducação alimentar por conta da saúde mesmo. É claro que eu também quero emagrecer. Eu também quero ganhar massa magra. Então, por isso que eu estou consumindo isso. Mas, assim, eu estou me alimentando melhor, mas pela minha saúde, sabe? Recentemente eu fiz uns exames que não deram muito bons. Então, tô me alimentando melhor. E aí, consequentemente, como eu estou fazendo exercício e aí eu tô também querendo ganhar massa magra, né? Eu tive que comprar um whey. E aí eu vi muito a Julia Tedesco falando desse whey, né? Que ela tinha comprado, que era muito gostoso e tudo mais. E aí eu comprei pra provar. Gente. Esse whey é tudo. Sério. Se você gosta de usar doce, mas, tipo assim, doce. Bem doce. Esse whey. Sério. Ele é muito gostoso. Ele é de caramelo salgado. Mas, assim, você não sente o sal. Eu acho que ele é meio que um sabor meio que fictício, assim. Ele tem um gosto meio de doce de leite, sabe? Assim. Tanto é que nos ingredientes falam que o aroma é de doce de leite. Então, o caramelo eu acho que é meio marketing, sabe? Mas ele é muito gostoso. Muito bom mesmo. É, tipo, o melhor whey que eu já provei na minha vida. O meu namorado tinha um da... Acho que da Growth. Não. Não lembro que marca que é. De baunilha. E, assim, nossa, era horrível. Tinha gosto de sorvete de baunilha, aqueles de, tipo, de um real. Sabe? Aquele sorvete de baunilha que é meio amarelo, assim. Ah, eu não gosto. Eu acho o gosto muito... Não sei. É artificial demais, sabe? E aí, tipo, esse daqui, não. Ele não tem gosto de adoçante. Não tem. Tudo bem que, assim, eu não me importo muito. É, adoçante é uma coisa que é difícil pra mim me incomodar. Eu sei que tem gente que não gosta de jeito nenhum do gosto de adoçante. E sente de longe, né? Então, assim, não é o meu caso. Mas, assim, é tudo pra mim esse Whey. Inclusive, tô com o meu aqui, que é no meu próximo favorito. Que é essa garrafinha. Que é da Blue... Blue Beach Sports. Eu comprei num outlet que tem aqui perto de casa. E é uma garfinha própria pra Whey, shake, essas coisas. Ela vem com uma bolinha aqui dentro que é pra você misturar. E, assim, ela é muito boa, ó. Ela tem uma tampinha que veda bem. Então, não vaza. Ela tem uma alcinha pra você carregar. E, assim, você pode pendurar nas coisas, ó. Tá vendo? Então, assim, perfeita. Zero defeitos. Meu namorado tem uma verde. E eu tenho a roxinha. Foi mais ou menos uns 50 reais, né? É muito barato. Mas, assim, ela é linda. E, assim, é ótima. Tipo, ela mistura bem o Whey, sabe? Não deixa em pedacinhos. E, pra finalizar, eu vou falar meu último favorito. Que é uma série. A série se chama Private Press. Só que, assim, eu nunca tinha achado em nenhuma plataforma aqui no Brasil que tinha ela disponível pra assistir. E, assim, gente, eu não gosto de assistir série pirata. Eu não acho que é legal. É uma coisa que, tipo, assim, querendo ou não, você tá roubando direitos autorais daquela empresa que fez a série, que trabalhou. Então, assim, eu não acho legal. E também odeio assistir, porque a qualidade é sempre horrível. E é por isso que eu nunca tinha assistido. Até que Star Plus lançou. E, sim, tem Private Press. E, assim, gente, é uma das séries da minha vida também. Por que primeiro? Porque, assim, eu amo Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é a série que, assim, eu posso repetir várias vezes. Eu não vou me cansar nunca dessa série. Eu não sou muito de repetir série, porque eu tenho preguiça, confesso. Eu gosto de assistir séries novas e tudo mais. Mas, Private Press é uma derivação de Grey, que é a minha série favorita. Então, assim, tudo pra mim. Sério, é muito bom. Teve até um episódio que a gente assistiu recentemente, que a Edson foi pro hospital, né, de Grey. E, assim, a gente fiquei enlouquecida. A gente gritava. Tipo, meu Deus, olha o fulano, olha o ciclano. Como assim? Tipo, a gente matou a saudade, sabe? Então, foi maravilhoso. A gente tá amando. É que meu namorado não gosta muito de assistir, tipo, vários num dia só. Porque eu já sou assim. Eu gosto de assistir todos os episódios de uma vez. Aí depois fica sofrendo que acabou a série, né? Ai, meu Deus. Mas, maravilhosa. Eu acho que, assim, merece muito estar aqui nesse favoritos. Porque, realmente, eu tô viciada. Muito viciada. Gente, é basicamente isso. Esses foram os meus favoritos de setembro. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de curtir esse vídeo pra mim. Porque me ajuda muito, muito, muito. E, claro, se inscreve aqui no canal, gente. Por favor, vamos se inscrever. Eu sei que muita gente que me assiste aqui não tá inscrito. Então, se tiver vermelhinho, clica aí. Vai me ajudar. Não vai custar nada. É super rapidinho. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto